A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que um bancário poderá solicitar o pagamento de horas extras em duas reclamações trabalhistas diferentes. Isso porque os períodos de jornada extraordinária foram distintos. Repórter Michelle Chapa tem os detalhes do caso. O bancário da Caixa Econômica Federal exercia o cargo de Caixa Executivo e pediu pagamento de horas extras pelo descumprimento de intervalo previsto para digitadores em norma coletiva. A pausa contida no documento estabelecia 10 minutos de descanso a cada 50 minutos de trabalho. No processo, o banco questionou o pedido feito pelo empregado porque o trabalhador já teria solicitado sem sucesso o pagamento das horas extras em outra ação. Para a Caixa Econômica Federal, não seria possível que uma nova decisão viesse a conceder o direito ao intervalo sob pena de ofensa direta à coisa julgada. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª região na Paraíba concordou com os argumentos do banco. E manteve a sentença que negou o pedido do empregado. Por isso, a ação foi extinta. O bancário, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na primeira turma foi o ministro Hugo Schoerman. Ele explicou que, de acordo com o Código de Processo Civil, uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa e o mesmo pedido. No caso, porém, não havia identidade de pedidos nas duas ações, porque eles se referem a períodos distintos durante a vigência do mesmo contrato. Por isso, para o ministro, não é cabível falar em coisa julgada. Seguindo o voto do relator, a primeira turma aceitou o recurso por unanimidade e determinou o retorno dos autos à vara de origem para o prosseguimento da ação. A empresa entrou com embargos que ainda não foram julgados. A empresa entrou com embargos que ainda não foram julgados.